Música Preste atenção porque tem preços e condições especiais para você comprar um Volkswagen 0km aqui na Servoba. Vem pra cá, você tem muitas vantagens, grandes diferenciais, equipe muito bem preparada, eu tenho certeza que você vai adorar. Que tal o Gol que dispensa comentários, é um carro de excelente custo-benefício e está aqui ó, a sua espera, lindo. Todas as cores da pronta entrega tem? Sim, Mônica, todas as cores da pronta entrega. Tá, me fala o diferencial desse carro aqui, quais são os opcionais, o que ele vem de série, conta pra gente. Mônica, esse carro é o carro Gol 25 anos, 25 anos ali de mercado, esse carro de opcionais de série, ele vai trazer farol de neblina, vai trazer direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica e o brasão 25 anos da Volkswagen. Tá, e quanto paga por tudo isso? 30.010 reais. Que isso, gente. É muito barato, Mônica. 30.000 reais, olha só que facilidade, financiado do jeito que você quiser. Claro que tem uma taça bem pequenininha, não pode perder tempo de jeito nenhum. Voa pra cá, Rockefeller 1118 e telefone. 3330 2001 ou fala direto comigo no 3330 2168. Vem, seu rapa!